Meu Deus, é assim, cadê? E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E trazendo pra vocês as novas animações de pack opening do FIFA 18 E cara, vou falar pra vocês hein mano, é uma parte sensacional da conferência que a gente teve hoje lá no canal da EA, nos canais Fiz um vídeo já falando tudo sobre os icons né, os novos icons, as três versões Vou deixar aí o link na descrição desse vídeo, passa no canal, vai lá rapidão, vê os vídeos que você não viu E vê esse vídeo dos icons que tá muito bacana, temos o Ronaldinho Gaúcho, cara, muito foda Então tudo que tu quiser saber de novidade do FIFA 18, você se inscreve no canal pra não perder nada E claro, deixa o gostei porque hoje eu estou trabalhando para um cavalo Nesse momento aí eu tava em stream com o Feulas, ele estava na twitch.tv barra Feulão E eu estava lá de boa assistindo com ele e também fazendo aí esse vídeo Então vocês vão ver as nossas reações, o que é muito bacana E siga na twitch.tv barra Feulão, vão ter stream quase todo dia quando sair o FIFA 18 E até lá a gente vai tentando entreter vocês de alguma outra maneira, ok? Então segue lá, twitch.tv barra Feulão, também a do Feulão Queria uma conta, tem como instalar o aplicativo para celular na descrição aqui embaixo Você vai trabalhar os executivos e você já tá trabalhando com читadores Tá vendo, comissão. Não, não porra. Não, não é muito bacana. Eles são cada vez que eles aparecem no Prayer do Clash ato, tá bom. Não, não é uma Pokémon aqui embaixo. Tá, tá da hora. Será que o Joey e você lia ficando no Gals do Cássio e do Spencer? Ah, um dia, né, do Brasil. Simultâneo. Simultâneo, né? Vai até atrasadinha. Se não tiver eu vou ficar muito puto, mas... É certeza que isso aqui é o Out 8 de Live. É, não parece ter uma atrasada não. Eu vou pegar o espanhol, centro-mid, Madrid... Eu acho que não tem a pauzinha a mais, mano. Opa, Man of the Mad. Ah, mesmo com uma oração. Aí dá pra ter mudado, né? Mas ele não é walkout. Todas as caras especiais agora vão ser walkout? Acho que são as caras especiais. Vamos ver. Meu Deus, é assim! Cadê? É sério que vai ser assim? É sério? O principal, o principal. Olha isso. É sério? 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 Ele faz isso, muito legal. Mano, essas são loucas, né? Tá, a comemoração ficou da hora, ficou da hora, ficou da hora. O que temos aqui? Tem que ser, tem que ser. Tá, mas todos até agora foram walkouts. Tchau, tchau.